A introdução de portagens na escute prejudicou os automobilistas que passaram a pagar o que antes era gratuito, mas foi igualmente ruinosa para o Estado. Antes, o Estado devia às concessionárias 178 milhões de euros. Na renegociação para introduzir portagens, as estradas ficaram 58 vezes mais caras. A dívida contraída pela empresa pública Estradas de Portugal é agora superior a 10 mil milhões de euros. Acho que isto é absolutamente inadmissível e nesse tipo de país de terceiro ou quarto mundo é que faz este tipo de medidas, não é? O privado tem que suportar o risco do projeto correr mal, tem que ser responsável por ele. Agora, o projeto está a correr mal e substituem por uma renda fixa, ainda por cima com um valor inovadíssimo, Isto é tudo menos claro. Não, não, essa realidade para mim não corresponde aos fatos. Para mim não corresponde aos hábitos. Mas os pagamentos públicos subiram ou não, substancialmente com a introdução de portagens? Não, porque podem ter subido nos pagamentos, mas tiveram uma contrapartida nas portagens que antes não existia. O problema é que a receita de portagens fica muito longe dos novos encargos assumidos pelo horário público com o pagamento de rendas às concessionárias. As concessionárias passaram a beneficiar de rendas avultadas. Na sua própria previsão, a Estrada de Portugal vai cobrar 250 milhões de euros em portagens este ano, mas terá de pagar rendas de 650 milhões. 62% de prejuízo. O Estado, para poder cobrar portagens, assumiu-lhe o risco de tráfego. Com a crise e o previsível aumento do preço dos combustíveis, menos carros deverão circular das antigas Secute. O Estado receberá menos dinheiro, mas as empresas estão a salvo porque cobram agora rendas fixas. O Tribunal de Contas quantifica o que os consórcios privados ficaram a ganhar com cada estrada. O consórcio Ascendi, liberado pela Motengil e pelo Grupo Espírito Santo, tem garantidos, independentemente do número de carros a circular, mais 2.532 milhões de euros na Secute da Beira Litoral e Alta, mais 891 milhões na Costa de Prata e mais 1.977 na Concessão Grande Porto. E o consórcio Euroscute, liberado pela Ferrovial, ganhou direito a mais 1.186 milhões na Concessão Norte Litoral. A renegociação visou facilitar a desorçamentação da despesa, com o novo plano rodoviário, criando receitas para as estradas de Portugal que permitissem apresentá-la à Europa como mais dependente do mercado do que do orçamento de Estado. Por isso, estendeu-se as estradas que já antes tinham portagem. A EP passa a ter receitas da própria Autostrada do Norte, mas ficou a dever à brisa do Grupo Melo mais 2.597 milhões de euros. O mesmo na Concessão Grande Lisboa, em que vai ter de pagar mais 1.023 milhões. Almerindo Marques, presidente cessante das estradas de Portugal, queixa-se de não ter recebido este relatório, mas remete para o Governo a responsabilidade na renegociação dos contratos. Eu não devo pronunciar-me sobre isso, porque esses contratos não foram renegociados pela EP. Esses contratos foram renegociados pela tutela. O Governo não só renegociou, como criou condições para escapar ao controlo do Tribunal de Contas. Em 2006, a maioria socialista aprovou uma alteração aos poderes do Tribunal que permite modificar contratos sem pedidos de visto. Não estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos adicionais aos contratos visados. Esta auditoria, que a TVI revela em primeira mão, esteve para ser aprovada há 15 dias por um coletivo de três juízes. O presidente do Tribunal de Contas, Guilherme de Oliveira Martins, entendeu, contudo, que ela deveria ser discutida no plenário de nove juízes. A votação está agendada para esta quinta-feira. A TVI convidou o Ministro das Obras Públicas para uma entrevista, mas não obtive resposta.